Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de gente de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos de tudo mal, hoje e sempre. Amém. Fica na fala do Pedro de Jesus, do canal de Um Tempo para Deus, do canal Pedro de Jesus Livre da Vida. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra de hoje é o terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, capítulo 22, do versículo 1. Ao versículo 33, na páginas 115 e 116 na Bíblia. A lei acerca de comer coisas santas. Disse o Senhor Moisés, diz a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diz-lhe todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém dá descendência de Arão, que for leproso ou tiver fluxo, comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda, por causa de um morto ou aquele com quem se der a emissão do sêmen. Ou qualquer que tocar algum réptil com o que se faz imundo, ou algum homem com o que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado, não comerá. Para com isso não contaminar-se, eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que tem para comigo, para que por isso não leve sobre si pecado e morra, havendo profanado, eu sou o Senhor que o santifico. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Mas, se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas. Os que nascerem na sua casa, estes comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com o estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas, se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filhos, e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade do pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Se alguém, por ignorância, comer a coisa sagrada, ajuntasse-lhe a sua quinta parte e dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os faria levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas. Porque eu sou o Senhor que os santifico. Aí no versículo 22, do capítulo 22, versículo 17, ao versículo 33, fala sobre os animais sacrificados devem ser sem defeito. Diz-lhe mais o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhe, qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, que em cumprimento de seus votos, ou como oferta voluntária, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável oferecerá machos sem defeito, ou do gado ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impigens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimadas ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também, da mão do estrangeiro, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés, quando nascer o boi, ou corteiro, ou cabra, sete dias estará com a mãe. Do oitavo dia em diante, será aceito por oferta. Queimada ao Senhor. Ou seja, vaca, ou seja, ovelha, não imolarás a ela e seu filho, ambos, no mesmo dia. Quando ofereceres sacrifício de louvores ao Senhor, falo-lhes para que sejais aceito. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis. Ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos terei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Amém. Dando continuidade aqui na leitura do Bíblio, pessoal, é a leitura do Bíblio, que agora nós vamos continuar aqui no capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 44, beleza? O terceiro livro de Moisés, chamado Levítico, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 44, na página 116, 117 na Bíblia. Vai por etapa, tá, pessoal? O versículo 23 é o versículo 2, fala assim, As festas solenas do Senhor. Diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas. Convocações são estas as minhas festas. O sábado. Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso. Solene, santa convocação, nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor, em todas as vossas moradas. A Páscoa, versículo 4 ao versículo 8. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. Sete dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra serviu fareis. Mais sete dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhuma obra serviu fareis. Do versículo 9 ao versículo 14, fala sobre as primícias. Diz-se mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, e diz-lhe, quando entrardes na terra que vos dou e sergardes as suas meses, então trareis um molho das primícias da vossa meses. Ao sacerdote, este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro, sem defeito de um ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjarres serão duas dízimas de um efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho. A quarta parte de um ím. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Do versículo 15 ao versículo 25, fala sobre o Pentecoste. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, sete semanas inteiras serão, até o dia imediato ao sétimo sábado. Contareis cinquenta dias, então trareis nova oferta de manjarres ao Senhor. Das vossas moradas, trarei dois pães, para seres movidos de duas dízimas. De um efa de farinha serão, levedado, se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis sete cordeiros sem defeito de um ano e um novilho e dois carneiros holocaustos serão ao Senhor. Com a sua oferta de manjar e as suas libações por oferta queimada de aroma, agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado e dois cordeiros de um ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor com os dois cordeiros. santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra serviu fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas. Pelas vossas gerações, quando cegardes a meses da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega para o pobre e para o estrangeiro. As deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diz mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel, dizendo, Do mês sétimo ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos, com sonidos de trombeta santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Do versículo 26 ao versículo 32, fala sobre o dia da expiação. Diz mais o Senhor a Moisés. Mas aos dez deste mês, sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda a alma que, nesse dia, se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto, estatuto, perpétuo pela vossas gerações, em todas as vossas moradas. sábado de descanso solene, vosso será, então, afligireis a vossa alma aos nove do mês, de uma tarde à outra tarde. Celebrarei o vosso sábado. Do versículo 33 ao versículo 44, fala sobre A festa dos tabernáculos. Diz-se mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, Aos quinze dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Por sete dias, ao primeiro dia, haverá santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solena. Nenhuma obra serviu farei. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santa convocações, para oferecer o Senhor ofertas queimadas, holocausto e oferta de manjarres, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados, do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos quinze dias do mês sétimo, quando tiver recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por sete dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso soleno. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvore formosa, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras e por sete dias os alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrarei estas como festa ao Senhor por sete dias. Cada ano é estatuto perpétuo pelas vossas gerações no mês sétimo as celebrarei. Sete dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas. para que saiba as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por tudo, por estar aqui mais uma vez e agradecer a todos vocês que vêm assistindo o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Você que quer se inscrever no canal quando não é inscrito, você que não é inscrito, se inscreve, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com milhares e amigos. E quero convidar a todos vocês a assistir o nosso trabalho com os anúncios. O canal está monetizado, assiste os anúncios, assiste os anúncios. Deixe seu like, seu comentário, deixe o pedido de oração se precisar. E quero convidar a todos vocês a participar das lives na segunda-feira às 20 horas e no sábado às 20 horas e aos domingos às 16 horas. Sejam todos bem-vindos. A quem já está conosco ao vivo, continue. A quem não está conosco, venha participar das nossas lives. Nós vamos fazer um like pessoal, beleza? Eu sei que tem canal, vai estar conhecendo mais pessoas lá na live, beleza? Então, Deus abençoe a todos vocês. Vamos na fé que você está anunciando. Deus abençoe a todos nós e que Deus possa andar muitos anos de vida e nós possamos estar aqui por muitos anos, beleza? Deus abençoe os nossos seguidores, os nossos não seguidores. Deus abençoe o mundo inteiro. Quando você estiver triste, angustiado, lembre que Deus existe. Lembre que vai buscar apelar a Deus, lê a Bíblia, vá no canal de oração, no canal de louvor e reflita a Deus, beleza? Nada melhor do que a gente seguir a Deus, beleza? Que a paz do Senhor Jesus esteja na minha casa, na sua casa e na casa dos nossos familiares e amigos, hoje e sempre. Amém. Obrigado por assistir até o final. Ah, lembrando, obrigado a todos vocês que têm comprado o superchat. Obrigado a todos vocês que têm comprado o Valeu Demais. Obrigado a todos vocês que são nos traves, beleza, pessoal? Muito obrigado por esse nosso trabalho e por nossos anúncios e que Deus nos abençoe cada dia mais, beleza? Fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.